A G400, esse cooler realmente é bom? É isso que vamos ver nesse vídeo. Lembrando que esse modelo aqui eu comprei no AliExpress por um único motivo, é a cor branca. A cor branca no Brasil eu não achei em lugar nenhum. Eu procurei no Mercado Livre, na Shopee, Amazon, Americanas, tudo com T-Site e não achei. No AliExpress eu já achei, pelo mesmo preço que tá saindo a versão preta aqui no Brasil, só que é aquela, é branco né, é mais bonito. Então, bora pro box. Bom gente, tá aqui a nossa encomenda. Qual o rastreamento é esse aqui, caso vocês queiram rastrear, pra vocês verem que ele não foi taxado. Olha o valor que ele foi declarado, 30 dólares. Foi mais ou menos esse valor mesmo que eu paguei, foi uns 150 reais. Olha, ele veio muito bem embaralado, bastante plástico bolha. A G400, eu escolhi aqui a versão branca pra combinar com o meu PC né, já tá meio aberto aqui. Vamos ver o que que tem de legal aqui ó. Já tô gostando só de ver esse cooler aqui gente, ele é um branco bem bonito. É, não tem mais nada aqui. Ele me surpreendeu já lá de começo, porque esse cooler, ele é de 12 centímetros. Eu pensei que seria aqueles coolers menorzinho de 9, mas não, olha o tamanho desse cooler. E aqui a gente tem a entrada pra ligar na nossa placa mãe né, pra poder fazer com que o cooler gire, controlar a velocidade. E esse lado aqui é pra gente ligar o RGB dele na nossa placa mãe. Então se a sua placa mãe não tem essa saída de 5 volts, você não vai conseguir ligar o RGB dele. Esse lado aqui é um cabo extensor gente, caso você já tenha alguma coisa ligada com 5 volts, você só pluga aqui nesse lado. E aqui a gente tem o principal, o que vai fazer o nosso processador ficar geladinho. Olha o tamanho dele gente, ele é muito grande mesmo. Lembrando gente que ele não vem com a pasta térmica aplicada ó, tá falando pra remover aqui. Se atente a isso. E a pasta térmica, ela tá aqui ó, já até caiu aqui ó. Infelizmente ela vem assim, não vem numa seringa pra tá aplicando, então a gente vai usar só uma vez e já era. Isso aqui gente, vai ser pra prender o cooler aqui. Esse aqui no caso gente, é pra usar na Intel, que não vai ser o nosso caso, a gente vai usar na AMD. Provavelmente vai ser esse daqui, eu vou ter que dar uma lida certinho. E da AMD, se eu não me engano, usa esse saquinho aqui também, não é esse aqui preto. Por algum motivo, o meu não veio o manual. Mas eu dou uma pesquisada, e é assim que funciona a montagem ó. Você vai conectar aqui desse lado, desse lado, e prender aqui assim. Exatamente do outro lado. Lembrando que eu tava usando esse atecooler aqui da Pichal, que não vale nada. Esse daqui ó, um ano e seis meses mais ou menos ele tá uma porcaria, eu troquei o líquido dele. Ficou bom, mas ficou ruim de novo depois de uma semana. Então, vai pro lixo esse atecooler aí. Uma coisa importante gente, é sempre vocês guardar as coisas da sua placa-mãe ó. Por exemplo, isso daqui ó, que vem na placa-mãe da AMD. E eu vou precisar dele pra fazer a instalação desse cooler. Seguinte, eu vou precisar retirar esse daqui do atecooler que tava né. Eu tirei a placa-mãe do meu computador, porque o meu gabinete, não tem como eu fazer isso sem retirar a placa-mãe. Essa chapinha de trás não encaixa com a placa-mãe lá. Essa parte que eu falei pra vocês, vocês vão encaixar aqui na placa, no caso da AMD tá gente. Se você usa Intel, o processo vai ser um pouco diferente ó. Vou encaixar ela aqui nos furos. Segurar aqui pra ela não cair. Vou até apoiar ela aqui na mesa ó. Apoiei essa parte aqui, que nem eu mostrei pra vocês. A gente coloca essas borrachinhas em cima daquela base da placa-mãe. E aqui, essa parte, ela é encaixada só que é nessa beiradinha. Ela não entra dentro desse furo. Esse furo que já é pra outro soquete. Então ela vai ser encaixada assim ó. E a gente vai pegar esse parafuso que já veio junto com aquele saquinho junto com as peças laranjas ó. Peguei a chave de fenda, vou dar um pequeno aperto aqui gente. Não precisa apertar muito tá. E lembre sempre de apertar em forma de X. Ó, apertei o sentinho que encostou. Parei. Essa pasta parece que tá meia dura hein. Ah gente, lembre-se de remover sempre isso daqui ó. A pasta térmica ficou uma porqueira porque ela tava dura. Infelizmente eu vou usar assim mesmo, não tenho o que fazer. E daqui uns dias eu compro outra pasta térmica. É, a gente vai ter que colocar o cooler primeiro e depois colocar a fã. Senão ele não vai dar certo. Lembre-se sempre de apertar em forma de X tá gente. Primeiro você aperta um lado e depois o outro. Não vai apertar tudo de um lado. Ó, o do outro lado já foi. Agora desse daqui só. Pronto. Bem fixo. Rapaz, o negócio já pesou hein. Não ficou uma coisa muito bonita. Como vocês podem ver aqui ó. Olha só o espaço ficou da memória. Pra testar a temperatura desse cooler eu fiz dois testes. Um dele foi jogando e outro teste no AIDA64. Lembrando que esse teste no AIDA64 que eu fiz é o teste FPU. É o estresse extremo do procedor que a gente chega. Ele forçou todos os núcleos a 100% pra gente ver a temperatura máxima que a gente conseguiu. Vai ser poucos os casos que você vai conseguir forçar o seu processador tanto a esse 100% de uso igual a gente fez aqui com o AIDA64. O CPU-Z ele faz também esse processo de forçar o processador. Porém ele não consegue chegar nem a metade do que o AIDA64 faz. O AIDA64 arrebenta mesmo com o processador. Uma das melhores maneiras pra gente ver a temperatura que chega o nosso processador. Eu deixo o teste rodando aqui por mais ou menos 10 minutos. A temperatura máxima que a gente teve aqui, gente, foi 74 graus. Note que o cooler ele não chegou a gerar 100% da sua velocidade. No meu caso eu fiz o teste com o Ryze 53600. Lembrando o seguinte, que o meu processador eu uso a tensão 1.15. Eu usava 1.1 só que o meu processador não aguenta mais a tensão. O que é isso, Flávio? Basicamente eu fiz um undervolt no meu processador. Diminui a tensão que ele tem e aumentei o clock. Fazendo isso eu tenho mais desempenho e ele esquenta menos. Aí vocês vão falar assim, ah, mas isso não vale você mexer com a configuração. Tinha que deixar padrão. Não, gente, eu deixei desse jeito porque é o jeito que eu uso o meu processador desde que eu comprei. Eu uso ele assim. Porque não tem necessidade de deixar ele, por exemplo, com a tensão 1.35. Ele vai ficar esquentando mais, perdendo desempenho, sem necessidade alguma. Se eu posso diminuir a temperatura dele, sem prejudicar nada no meu processador, nada no meu computador. Por que eu não vou fazer isso? Lembrando, gente, que a temperatura ambiente influencia demais na temperatura do seu computador. Eco, temperatura ambiente. Maneiro esse meu relógio, né, gente, que marca a temperatura ambiente. Caso vocês queiram adquirir um, vou estar deixando o link aqui para vocês na descrição. Agora aqui, gente, no teste do Warzone, a gente teve mais ou menos a média de 50 e 4 graus. Olha, confesso para vocês que essa temperatura, cara, é excelente. O Warzone, que é um jogo todo mal otimizado, todo ruim aí, principalmente para processador que sofre para rodar esse jogo. É um jogo que exige muito processador e a gente teve 54 graus. É uma temperatura muito boa. Eu lembro que no Warzone 1, com o AT Cooler, quando eu tinha pouco tempo que a gente tinha comprado, ele também mantinha essa média de 54 e 60 graus. Então, gente, vamos falar dos pontos negativos desse cooler. Como vocês podem ver aqui, o meu, eu não consegui colocar ele na posição correta, porque ele fica pegando na memória. Se você vai usar dois pentes de memória, provavelmente você não vai ter esse problema, já que normalmente a gente conecta a memória nesse daqui e nesse. Esse primeiro aqui fica sem memória. No meu caso aqui, como eu uso quatro pentes, ele não desceu até lá embaixo, então eu tive que puxar ele um pouco para fora. O que eu vou fazer para resolver esse problema vai ser o quê? Eu vou comprar um cooler para colocar aqui na frente, que ele é mais fino, ele é um centímetro mais fino. Nesse caso, ele vai conseguir entrar de boa aqui. Só que é aquela, esse cooler está saindo de 60 reais, gente, é o único cooler que eu achei, fosse branco, tivesse RGB, que coubesse aqui. 60 reais, digamos, é um valor bem caro, já que eu paguei cerca de 130 reais nesse cooler, mais 60 reais de outro cooler, já vai para 200 reais. Mas, como eu disse, é questão de estética. Eu poderia muito bem colocar esse cooler aqui na parte de trás, que ele ia fazer o quê? Ele ia puxar o ar quente para fora. Provavelmente teria o mesmo desempenho que a gente tem aqui, ou se não, ia ser pouca coisa menor. Outro ponto negativo desse cooler é o seguinte. Aqui, como vocês podem ver, dá para parafusar de boa. Só que desse lado aqui, para parafusar, você tem que tirar o cooler. Então, primeiro você vai ter que parafusar ele, e depois você coloca o cooler. O gabinete que eu fiz no caso, ele é bem grande, mas mesmo assim já ficou um pouco preocupante aqui. Mais um ponto negativo, referente ao seu tamanho. Note que a minha placa de vídeo está na vertical, e ela ficou pegando aqui. Então, eu nem consegui parafusar dois parafusos ali. Eu coloquei somente um, e coloquei esse suporte aqui para segurar a minha placa de vídeo. Mas, no caso aqui, eu tenho uma 3070 da ROG. Esse modelo aqui, se eu não me engano, é o maior modelo que tem da 3070. Provavelmente, outras placas de vídeo não vão chegar a pegar aqui que nem a minha, se a sua placa de vídeo for menor e não for da ROG. Um exemplo. Outro ponto negativo é referente a esse fio aqui do RGB. Ele é muito pequeno. Como vocês podem ver, ele está aqui, e eu liguei ele aqui embaixo. Está mais ou menos nessa direção aqui, lá na placa, obviamente. O que acontece? Esse fio, ele é muito pequeno. Ele não deu de tamanho para eu passar ele por trás e sair ali embaixo. Então, eu tive que fazer assim. É claro que eu posso enfiar ele aqui no meio das memórias, que ele vai ficar camuflado. Só que aqui, ia dar para ver eles. Como vocês podem ver, ele está ligado mais ou menos nessa parte aqui. Então, gente, é um fio muito pequeno. Não tem nem 30 centímetros, de cá para cá. Ele poderia ser um pouquinho maior para facilitar na ligagem dele, mas não dá para fazer isso. Eu comprei outros coolers para estar colocando no computador. E eu vou ligar esse cooler aqui na controladora. Aí, eu já vou conseguir enfiar esse fio aqui atrás e ligar tudo na controladora de boa. Vai resolver esse problema aí no caso do fio. E do cooler também, que eu vou ter que comprar o cooler, botar esse para trás e colocar outro na frente. Algumas pessoas vão falar que isso que eu vou fazer é errado, já que esse cooler aqui tem 70, se não me engano, 75 de CFM. E o que eu vou comprar, ele tem apenas 60. Ou seja, ele é mais fraco. O ideal é você fazer isso com dois coolers exatamente com a mesma frequência, a mesma marca, para dar certinho. Mas, como eu falei, é questão de estética. E eu também não achei um cooler com essa mesma qualidade aqui para poder colocar aqui na frente. O que eu fiz aqui? Eu peguei a treina, encostei lá na minha placa-mãe, para a gente ver o tamanho que tem aqui. No caso, a gente teve aqui 16 centímetros, que é o tamanho que vai ter o cooler, desde a placa-mãe até aqui essa partezinha. Se você tiver que colocar o cooler igual eu coloquei aqui para fora, vai aumentar mais um centímetro ainda. Então, aconselho que vocês peguem uma treina, façam a medição para ver da sua placa-mãe até aqui quanto centímetro vai ter. Porque eu acredito que a grande maioria dos gabinetes não vai caber esse cooler. Porque, olha, ele é muito grande para cá. Vocês viram aí, gente? É um cooler muito bom. Eu gostei demais dele. Sinceramente, eu não esperava que esse cooler fosse tão bom assim. Como eu usava um AT-Cooler 120, na minha cabeça, cooler nenhum era tão bom quanto um AT-Cooler 120. Eu achava que o meu AT-Cooler era bom, até começar a ter dor de cabeça com ele. E ver que a gente tem cooler mais barato, que entrega um desempenho melhor. E, claro, né, gente? Isso aqui vai durar praticamente a vida toda. A única vez que eu vou precisar fazer é estar trocando uma pasta térmica, uma limpezinha, tirando pó e pronto. Não é que nem um AT-Cooler, que depois de um tempo o líquido simplesmente evapora, você tem que trocar o líquido. Ou, muitas vezes, nem é possível trocar o líquido. Você tem que simplesmente comprar outro. Então, galera, eu vou deixar dois vídeos aqui para vocês verem agora, que vale muito a pena. Se você ainda for se inscrever no nosso canal, se inscreva, dê seu like. Valeu, galera, tamo junto. Até a próxima.